Olá, é com grande satisfação que venho fazer uma apresentação nesse congresso do nosso trabalho e desde já agradeço a participação e a atenção de todos. Bom, o nosso trabalho é intitulado Centro de Inovação César e Ergonomia da Prospecção à Concepção de Projetos de Inovação na Indústria. Bom, há séculos, conhecimento sobre o trabalho, seus significados para o ser humano, tem contribuído para melhorias, tanto para a saúde, quanto com o conforto dos trabalhadores. Nessa perspectiva, projetos e ações com metodologias participativas e a sua reorganização, tem trazido importantes contribuições, principalmente com o envolvimento da ergonomia junto a outros profissionais. Nesse contexto, o Centro de Inovação e Ergonomia tem buscado fomentos a partir de editais de inovação nacionais e regionais, a fim de contribuir com a indústria e saúde do trabalhador. O objetivo dessa apresentação é apresentar a experiência do Centro de Inovação César e Ergonomia em projetos inovadores submetidos nos editais de fomento no período de 2015 a 2022. O Centro de Inovação e Ergonomia é localizado em Minas Gerais, dentre outros centros de inovação criados pela Confederação Nacional da Indústria, a partir de demandas da indústria em SST. O SESI Minas Gerais é constituído de duas frentes, 12 unidades operacionais e o Centro de Inovação e Ergonomia. Essas unidades operacionais fazem os atendimentos legais, envolvem as normas, a gestão e ergonomia, análises ergonômicas, enquanto o Centro de Inovação e Ergonomia, no desenvolvimento de projetos de inovação via editais de fomento, criação de serviços, consultorias e apoio técnico às unidades operacionais. O Centro de Inovação e Ergonomia monitora o Radar de Inovação, que traz fontes de fomento em todo o Brasil, a partir do trabalho da nossa analista de projetos e capta recursos para apoiar as indústrias mineiras e startups de base nacional. Nós temos aí, como principais editais, o edital nacional e regional, e aí, como exemplo, o SESI Inova, que foi publicado aqui em Minas Gerais. Entre os procedimentos e experiências de prospecção ativa, nós tivemos, no período de 2015 a 2019, workshops, oficinas de ideias, visitas técnicas, né, em que eram realizados brainstorms com as empresas para entendimento dos seus principais problemas e na procura de melhores ideias para construção de projetos inovadores. A partir daí, com a pandemia, né, em 2020, não houve essa mesma ação, né, as reuniões, a partir de 2021, começaram a ser realizadas online, tanto workshop quanto reuniões. E as prospecções passivas, né, acontecendo por meio de agentes de mercados, o SESI, via e-mails, telefone e aplicativos de comunicação. Aqui nós temos o nosso modelo de Business Model Canvas, que é parecido com o modelo de negócios, para entendimento aí do problema e a colocação das possíveis ideias, né, para resolver de forma inovadora aquele problema. Então, o pitch, o elevator pitch, é um vídeo que é proposto pelo edital, que a empresa faça em dois minutos a apresentação do problema e de um possível projeto para resolver esse problema de forma inovadora. A partir da qualificação de ideias, é realizada a construção, junto à empresa, do plano de projeto. O centro de inovação, ele tem como função a identificação do problema, junto à empresa, preenchimento de documentos necessários para submissão ao edital de inovação, nas fases de ideia e projetos. Os critérios para a qualificação de ideia devem atender à temática, ter um caráter inovador, ou seja, né, pode ser incremental ou totalmente novo, e aderência ao mercado. Para aprovação dos projetos, os principais critérios é o potencial de aplicabilidade e escalabilidade na indústria, viabilidade técnica e econômica, grau de inovação, impactos e benefícios de capital humano. Os projetos não aprovados, você recebe a devolutiva técnica do comitê, que, a partir disso, pode submeter novamente uma outra oportunidade. Então, melhorando esse projeto, a empresa pode submeter novamente. As parcerias para o desenvolvimento do projeto são os outros, todos os centros, né, de inovação do SESI, Instituto Senai, Gerência de Saúde e Segurança e PENG Lab. O projeto, que é os projetos aprovados, passam pelas fases de contratação e execução, né, na contratação nós fazemos aí a oficialização dos projetos aprovados, e na execução, né, tem-se aí o início da reunião de kick-off, em que há o monitoramento das atividades, entregas e aquisições, essa é uma etapa realizada pela nossa análise de projetos. As reuniões técnicas acontecem semanalmente ou quinzenalmente, onde a equipe técnica, né, discute o projeto, e aí envolve tanto engenheiro, quanto TI, quanto ergonomista e outros profissionais. A metodologia para o desenvolvimento do projeto e ergonomia envolve pesquisa bibliográfica aplicada, visitas técnicas e observação sistemática da atividade, entrevistas, fotos e filmagens, análise e tratamento e organização dos dados e relatórios técnicos. Bom, como resultado nós temos, as ideias foram submetidas entre 2015 e 2022, como ideias submetidas nós tivemos 126 ideias. Ideias aprovadas, 89 ideias. Dessas 89, nós tivemos, destas, 65 projetos submetidos, em uma segunda fase, com projetos aprovados, 39. Executados, até o momento, 23 projetos. E projetos que estão em execução de 2020 a 2022, 2021 a 2022, 15 projetos. Em 2016, não houve submissão de projetos, em 2020, também não, mas por causa da pandemia, né, e também não houve a publicação do edital de inovação nacional. Então, são várias as atividades econômicas das empresas, o valor de fomento nesse período foi de 7 milhões de reais. Então, a ergonomia no desenvolvimento do projeto, ela leva em conta a análise inicial da situação de referência, isso é o verbo, análise ergonômica da situação real de trabalho, acompanhamento do desenvolvimento do produto, processo, serviço, e participação de todos os envolvidos no projeto. Bom, conclui-se aqui, a partir das nossas experiências, e o reduzido conhecimento de algumas empresas em relação à inovação, faz com que elas não tenham esse conhecimento, né, do quanto esse processo pode ajudar, né, nos projetos. No entanto, a gente percebe que houve um aumento significativo no interesse dessas empresas, a partir dos nossos canais de comunicação, que são utilizados tanto pela gestão, quanto pela ergonomia. Percebe-se também que a ergonomia, né, se engajou de uma forma gradual, com os diferentes profissionais e os projetos, e a participação dos trabalhadores também permitiu um melhor desenvolvimento dos projetos de inovação. Percebemos também que o baixo engajamento de algumas empresas, desde o processo de concepção da ideia, compromete significativamente o resultado do projeto, que estão mostrando a importância do envolvimento da empresa nesse processo. No Brasil, ainda poucas fontes de fomento e inovação, no que diz respeito à segurança, saúde no trabalho, que nos faz deduzir que esse é um motivo de baixa publicação de editais de inovação por instituições de fomento. Então, apesar dessa dinâmica, dessa intensificação na procura, né, por ideias, né, desde a prospecção de ideias, concepção de ideias, planejamento e execução dos projetos, que a gente tem conseguido alcançar os objetivos aí da ergonomia, associada à inovação. Então, isso tem beneficiado muito a indústria. Obrigada pela atenção. Obrigada pela atenção.